E aí pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre plágio, citações e referências. Plágio é um crime, vocês podem até ser expulsos da faculdade por cometerem plágio. Citação e referência são as formas pelas quais você pode usar o texto de um outro autor sem ser acusado de plágio. Então, vamos a aula. O plágio nada mais nada menos é que o fato de assumir a autoria ou dar a impressão de que a autoria é sua de algo que de fato não é seu. É o roubo de algo, você está roubando a autoria de determinado objeto. Ele pode ser acometido como de uma ideia, um texto, de obras artísticas, etc. No que tange ao nosso trabalho aqui, nós ficaremos restritos a ideia e textos, como vocês verão nos próximos slides. Entretanto, observe que obras artísticas, quando nós falamos e vemos na TV falsificações de obras artísticas, o que está sendo feito é a apropriação da autoria daquela obra. Em outras palavras, é um plágio. Então, tome muito cuidado, aprendam definitivamente o que é plágio e como não cometê-lo, por que não cometê-lo. Por favor, nunca mais, quem já fez, nunca mais faça. E quem nunca fez, continue assim. Desde a primeira aula, eu venho apresentando para vocês aspectos da ciência. O que é ciência? O que eu posso chamar de ciência e o que eu não posso? Qual é o método convencionado como método verdadeiramente científico, que é aceito pela comunidade acadêmica? A própria existência de uma comunidade acadêmica que vai avaliar o seu trabalho e validá-lo. E vem apresentando nas últimas aulas alguns aspectos práticos da ciência mesmo, da pesquisa. Então, hoje, por exemplo, vocês já sabem que para começar a escrever um artigo, você tem que ter desenvolvido uma pesquisa. E para desenvolver a pesquisa, você tem que ter feito um planejamento anterior. Então, veja, só de conjecturas, você já tem um prazo aí, um largo trabalho a ser desenvolvido. Por quê? Tem que fazer um planejamento da sua pesquisa, aí você vai executar a sua pesquisa, e depois você vai, aí sim, redigir um texto científico sobre essa sua pesquisa. Que vai torná-la pública e aí sim ela vai ser avaliada. E se nós entrarmos na pesquisa, na execução da pesquisa? Veja, aí você vai ter uma infinidade de dificuldades que o pesquisador tem que enfrentar. Falta de recurso é uma delas, né? Então, você tem que fazer o planejamento para diminuir os custos, né? O dispêndio aí com a sua pesquisa. Acesso a regiões que você precisa aplicar um questionário, fazer uma entrevista ou somente observar. Muitas vezes, comprar dados secundários. Eu já tive que passar por isso. Além disso, tem os métodos que você vai ter que estudar, porque você muitas vezes não conhece. Então, você vai ter que estudar, fazer um curso, pagar por esse curso, ir atrás de quem sabe. Enfim, você tem uma infinidade de afazeres aí durante a pesquisa que você vai ter que despender. Que bom, para o seu texto, se você quer utilizar aquela ideia. Então, você leu, você entendeu, fez sua anotação com suas palavras, e agora você vai transcrever para o seu texto. E no seu texto também, o que você vai fazer é com suas palavras. Então, veja, você pegou a ideia, mas a forma de transcrever essa ideia para o seu texto é sua. Você escreveu com suas próprias palavras e sua forma de organizar uma frase. Se você não colocar ali, né? Você escreveu no texto a ideia da pessoa com suas próprias palavras, mas embaixo você não disse que aquela ideia é daquela pessoa. Você deixou sem nada. Então, o seu leitor vai entender que aquela ideia é tua. Isso é um plágio de uma ideia. Para corrigir isso, o que nós precisamos fazer é realizar uma citação indireta, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês como é. Então, veja, vocês já sabem que existe plágio de ideia. Plágio de ideia nada mais é que você lê uma ideia em um artigo, lê uma conclusão no artigo, de qualquer parte do artigo, gostou daquela ideia e transcreveu com suas palavras para o seu artigo, para o seu TCC. Se você não colocar a fonte dessa ideia, isso é plágio. Para não ser plágio, você tem que realizar uma citação indireta. Uma outra forma é quando você faz o plágio do formato do texto e também da ideia. Então, além de você citar aquela ideia que você leu do artigo, que eu coloquei agora para vocês, você também vai copiar a formatação, a forma de escrever aquela ideia. A forma que aquele autor tirou da cabeça da ideia e transcreveu para o seu arquivo no Word. Veja, vamos pegar o exemplo da tecnologia. LG e Samsung brigam em uma tecnologia por imagem. Então, imagine que as duas estão produzindo TVs, TV de LED, a mesma tecnologia, entretanto, a LG produz o LED de uma forma, a TV de LED de uma forma, e a Samsung produz a TV de LED de outra forma. Então, veja, são o mesmo produto, TV de LED, mas que são produzidos de formas diferentes. O produto aqui, a tecnologia LED, é como se fosse a ideia. A forma de executar essa ideia aqui está sendo diferente. Então, veja que se eu for trabalhar com a ideia, entre aspas, LED da Samsung, eu preciso pagar Reuters para a Samsung porque a tecnologia é dela patenteada. A mesma coisa aqui no texto. No texto científico, a forma de escrever é a do autor. Cada um tem sua forma de escrever. A forma de conjugar as palavras, a forma de formar uma frase, a forma de apresentar uma informação numérica. Então, cada um, como nós temos formas distintas de falar, de pronunciar, o que eu quero, o que eu estou pensando, e você vai ter a sua própria forma, a mesma coisa no texto. Então, quando você copia a ideia e o texto, vamos direto, né? Quando você vai no texto, dá um Ctrl-C e vai para o seu trabalho, dá um Ctrl-V, e isso é considerado um plágio de ideia e de formato, ou plágio de ideia e de texto. Porque você está copiando não só a ideia, mas também a forma como aquele autor escreve. Essa forma não é a tua. Mas veja bem, professor, essa ideia é muito interessante, e sinceramente eu não vejo porque eu deveria explicar novamente uma coisa que o autor já explicou muito bem. Nesse caso, eu vou usar a citação direta, que eu também vou apresentar daqui a pouco para vocês. O que eu já adianto para vocês é o seguinte, que essa forma de citação deve ser evitada. Mas aqui na economia é muito difícil, a não ser que você vá para a área da economia política, tal, desenvolvimento, aí sim pode dizer que você tem a necessidade de utilizar muitas citações diretas. Mas se você puder evitar, evite. Se você tiver que citar uma ideia de alguém, não copie a forma, copie a ideia e transcreva ela com as suas próprias palavras, fazendo, inclusive, com que essa ideia desse autor X, qualquer, dialogue com a ideia do autor Y, e aí no meio você faz uma comparação entre as duas, ou uma crítica entre as duas, enfim. Deixe o seu trabalho mais bem elaborado, mais sofisticado. Por fim, nós temos o autoplágio. O que é o autoplágio? O autoplágio é quando você, por exemplo, desenvolveu o seu TCC e daqui a dois anos você recebeu o convite para publicar um artigo, uma revista, o seu orientador te convidou, falou, olha, eu quero publicar sobre essa área que você descreveu, vamos usar seu método, e você aceita, tal, aí você pensa o seguinte, bom, o senhor já está escrito o método, vou aplicar aqui uma função econométrica por estimação da demanda, sei lá, demanda por etanol, então, só mudei o estado, no meu TCC eu trabalhei com o MT, Mato Grosso, e agora eu vou trabalhar com São Paulo, não, não vou reescrever isso não, eu vou simplesmente, não, ctrl-c, ctrl-v, eu trabalho meu mesmo, eu não vou reclamar, eu sou autor, não vou reclamar, então não tem problema. Veja bem, as revistas de pontas, elas já estão identificando autoplágio, porque o que é autoplágio? É um trecho, um texto que está sendo publicado duas vezes, isso é injusto. E outra, todo artigo, todo trabalho científico, tem que ter ali um pingo de inovação, se não tem inovação, não precisa estar no texto. Então, a recomendação que nós damos é a seguinte, não faça isso, não comenta autoplágio, se você precisar trabalhar com a mesma etnologia, por exemplo, o que você vai fazer é o seguinte, a parte que não é inovação, que você já publicou, já está escrito em outro lugar, você simplesmente vai dizer, por exemplo, se for uma função econométrica, você vai dizer, olha, a função econométrica aqui desenvolvida, foi baseada em, aí você cita, no meu caso, a ZV do Júnior, 2012, sei lá, e aí, as inovações você coloca logo em seguida, então, por exemplo, como o fator inovador, inclui-se a variável tal, dessa e dessa, daquela forma, e você descreve o que de fato você está inovando no seu trabalho. Vamos falar sobre citação. A citação é fazer com que você possa citar tanto as ideias, quanto o texto, a forma como uma pessoa escreveu, sem ser considerada plágio. Vamos ver como isso funciona. A citação, como acabei de dizer, é o registro do proprietário da ideia, então, quando você colocar lá o seu ctrl-c, ctrl-v, você vai colocar o título, ou melhor dizendo, o sobrenome do autor logo embaixo, e lá nas referências, o título do trabalho que você copiou. Se você usou a ideia, e a partir dela desenvolveu o seu texto, a mesma coisa, você vai citar ali, logo após a inserção dessa ideia no texto, e lá embaixo, no final do seu trabalho, nas referências, você vai colocar as demais informações do seu trabalho. Um ponto interessante é que tanto a citação quanto as referências são convenções que foram elaboradas pela comunidade científica para permitir que a autoria fosse dada ao trecho que você quer registrar essa autoria, e que as informações do trabalho fossem claramente apresentadas, de uma forma padronizada, fácil de encontrar. Existem várias formas convencionadas de citação e de referências. Aqui no Brasil, a que nós geralmente utilizamos são as normas da ABNT, são as normas brasileiras, as NBR. No caso da citação, é a 105.20, e no caso das referências, é a 60.23. Algumas universidades acabam fazendo algumas alterações, mas a base é essa, as revistas também fazem algumas alterações, mas a base é a que eu vou apresentar para vocês. E a nível internacional, existe uma infinidade de outras formatações, tá? Então, você vai ter aí informações de todo tipo, tá bom? Mas a ABNT, por enquanto, para vocês é suficiente. Um detalhe aqui, quando você deve utilizar a citação, sempre que a ideia que você estiver incluindo no seu texto, não for sua, como nós vimos, isso que você tem que fazer é citar. Existem pelo menos duas formas de citação pela ABNT. Citação indireta e citação direta. A citação indireta é quando você faz o quê? Quando você quer utilizar a ideia do autor. Então, você pegou a ideia, e agora você vai transcrever essa ideia com suas próprias palavras. Então, nesse caso, você está usando a ideia ou dados do autor e a reescreve com suas próprias palavras, né? Quando você faz isso, basta que você cite o trabalho utilizado por você. Dentro da citação indireta, você pode utilizar o nome do autor e o título do trabalho, ou melhor dizendo, a data, o ano de que você está falando do trabalho, de duas formas. Você pode incluir essa informação no corpo do parágrafo, então você está escrevendo o parágrafo, ali no meio você joga essa informação, ou você conclui o parágrafo e aí sim informa quem é que escreveu, quem é o autor daquela ideia. Então, vamos ver aqui, por enquanto, é no interior do parágrafo. Você vai citar o último sobrenome desculpa do autor, iniciando coleta maiúscula e demais coleta minúscula e logo depois você vai informar o ano entre parágrafo, 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 né? Que ano que é esse? O ano de publicação do trabalho, né? Se for um autor, vai ficar dessa forma. Se for até três autores, ou seja, dois ou três, você vai colocar assim, ó, Cruz, vírgula, Correia e Azevedo Júnior 2015, também entre parágrafo. Se for mais de três autores, aqui você vai colocar Cruz et al 2015, tá bom? Olha o exemplo. Analisando as dificuldades de padronização das publicações técnicas científicas da UFBA e da Unifax, Lubisco e Vieira elaboraram um manual para a normalização dessas publicações. Então veja, qual é a ideia aqui? A ideia é que a partir da análise feita das dificuldades de padronização lá na UFBA e na Unifax, esses dois autores elaboraram um manual para a utilização dessas publicações. Então provavelmente o autor desse texto que eu olhei para vocês, ele está aí tentando encontrar uma forma de padronizar os trabalhos científicos na instituição dele e ele quer fazer essa mesma coisa aqui, né? Olha, quais são as dificuldades ou não meia as dificuldades e a partir delas eu crio um plano de ação, uma normalização. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, está aqui a citação. Como a ideia não é do autor desse texto, o que ele fez? Ele colocou a citação aqui no meio do parágrafo, Lubisco e Vieira, 2003. Mas a citação indireta também pode vir ao fim do parágrafo e quando ela vir ao fim do parágrafo toda a informação deve estar entre parênteses e o último nome, o último sobrenome do autor deve estar totalmente escrito em maiúsculo, em caixa alta. Um autor, três autores, até três autores e mais três autores. Então aqui nós temos um exemplo. A ética é aqui entendida como a definição dada por Aristóteles em que o cidadão ético é virtuoso. E aqui por diante. veja que aqui embaixo o que eu coloquei? Dois trabalhos. Um destaque aqui, quando eu tenho mais de um trabalho sendo citado em uma mesma parêntese, eu divido os dois trabalhos por meio de um ponto e vírgula. Ok? Mas veja que aqui eu tenho uma citação indireta e ela está feita aqui no corpo aliás, no corpo do texto não, né? Logo ao fim do parágrafo. Então eu sei que esse parágrafo inteiro não é a ideia do autor desse parágrafo. Na verdade a ideia é desses dois trabalhos. Citação direta. Veja bem. Falamos da citação indireta, indireta, que tem relação com quem? Com o plágio da ideia. E a citação direta tem relação com o plágio da ideia e da forma. Então veja que a forma de citar diretamente é diferente da forma de citar indiretamente. para deixar claro que além de copiar a ideia agora eu também estou copiando a forma, né? A forma de escrita. E aí eu tenho duas formas de citar isso. Se o trecho que você deu ctrl-c e ctrl-v lá do artigo tiver menos de três linhas você vai citar dessa forma. Você vai poder colocar você vai poder colocar não, você tem que colocar essas três linhas dentro de um parágrafo então você está escrevendo por exemplo conforme fulano de tal 2015 página tal aí entre aspas você coloca a frase e continua analisando a frase no mesmo parágrafo. Então nesse caso você vai colocar o autor vai informar o autor maiúsculo e minúscula como nós já vimos vai colocar a frase copiada entre aspas e o mais importante aqui é que você tem que citar a página de onde você tirou aquele trecho no trabalho citado. Veja aqui conforme machado 1998 página 380 e aí a frase tá vendo? entre aspas então tem uma duas três três linhas ou duas se você quiser juntar duas vamos supor que tenha três linhas então está no limite o que você tem que fazer é deixar aqui no corpo do parágrafo mesmo se você quisesse até continuar escrevendo aqui você poderia o ponto é que além de formar o ano e o último sobrenome você tem que formar a página olha aqui da mesma forma tá? citando a página e quando tiver mais de três linhas bom aí a destaque tem que ser maior tá bom? a questão aqui é sempre deixar em destaque para dizer que a forma de escrita ali não é sua o que vai ser feito aqui? como tem mais de três linhas você não vai poder deixar no corpo do parágrafo você vai terminar um parágrafo lá qualquer vai pular uma linha né? e na linha seguinte você vai dar um recuo total de quatro centímetros da esquerda para a direita e aí você começa a redigir né? ou dar um ctrl c ctrl v do que você copiou não precisa usar aspas você vai diminuir o tamanho da fonte de doze para dez não precisa usar aspas e também vai citar vai citar vai citar o texto e também a página tá? o título né? o autor o nome do autor o ano e a página ok? mais ou menos como está aqui então você tem esse parágrafo terminou o parágrafo vai para a linha de baixo puxa um espaçamento aqui ó um espaço branco um espaçamento de quatro centímetros faz aí o ctrl c e ctrl v do trecho e coloca entre parênteses o nome do autor em maiúsculo vírgula noventa e três mil novecentos e três páginas cento e oitenta e um tá? essa aqui seria uma citação direta de mais de um trecho de mais de três minutos por fim eu tenho a citação da citação né? o que é a citação da citação? citação da citação é quando você está lendo um trabalho e esse trabalho x está citando um trabalho y e você gostou da ideia desse trabalho esse trabalho y primeira coisa que eu falo pra você se acontecer isso com você para o que você está fazendo vai na internet e procura o trabalho que você deseja esse trabalho y tá? porque é ele que você tem que citar é muito muito difícil não encontrar o trabalho hoje em dia no mundo digital caso naquele 0,0001% você não encontrou o trabalho aí você vai fazer o que? você vai usar a citação da citação que é mais ou menos isso aqui ó queiroz é o trabalho y sanchez é o trabalho x na verdade você leu sanchez mas lá em sanchez o sanchez citou queiroz e foi a ideia do queiroz que você gostou então o que você vai fazer você vai citar queiroz apu de sanchez ou seja queiroz citado por sanchez tá bom? e aí você tem essas outras formas de citar a mesma coisa eu já falo pra você evita isso aqui isso não é necessário procura o texto original lá e vai ser fácil pra você encontrar e cita o original tá bom? por fim as referências veja até agora nós falamos da citação no corpo do texto então você escreveu a ideia com suas palavras citou de quem é a ideia copiou e colou a ideia e a formatação do texto de um outro trabalho e embaixo você citou qual é esse outro trabalho mas e aí no corpo do texto você está colocando somente o nome e o ano mas além disso você tem que dar o nome do texto a revista que ele foi publicado a versão o ano e assim por diante e você vai colocar isso na referência a referência nada mais é que ali o último o penúltimo capítulo do seu trabalho ou melhor ele ali é a primeira sessão primeiro capítulo dos seus elementos pós-textuais então ele vem ali logo após a conclusão e é nele que você deve contar todas as outras informações do trabalho que você está citando veja não deve apresentar espaçamento de início então todos os títulos de referência eles tem que começar na margem esquerda e terminar na margem direita não tem espaçamento deve estar justificado e você tem que tomar cuidado com o link quais são os elementos essenciais para qualquer citação autoria ou seja quem são os autores o título e o subtítulo do trabalho a edição qual é o volume essas coisas todas a cidade de publicação o ano de publicação e a editora que publicou se for um livro ou a revista se for um artigo se for um livro você vai indicar a última página dele então 420 páginas lá a última página vai estar 420 você coloca 420p e se for uma revista você coloca a primeira página o número da primeira página ou da última então 1-20 e depois seguido de p exemplos com o autor você vai estar dessa forma veja lá nas referências o nome do autor o sobrenome dele vem sempre primeiro depois que vem o nome qual é esse nome esse sobrenome é aquele que você citou lá no texto então por exemplo lá no texto você citou Azevedo Júnior 2015 e aí eu estou lendo e quero saber quem é esse Azevedo 2015 porque eu quero ler o trabalho dele então eu vou lá nas referências e vou procurar pelo nome em maiúsculo escrito lá Azevedo Júnior e aí eu vou ler Azevedo Júnior vírgula Vladimir Coleman ponto segunda edição Rio de Janeiro editora Civilização Brasileira ano de publicação 1978 e 403 páginas tá três autores aqui está vendo também os três autores estão com o último nome em maiúsculo o sobrenome em maiúsculo e você separa os autores o nome dos autores por meio de um ponto e vírgula tá bom veja aqui um detalhe os nomes estão todos com siglas abreviados não faça isso não faça isso no seu trabalho você coloca totalmente eles por extenso tá bom mais de três autores nunca faça isso aqui nunca coloca etial na referência etial é somente lá no corpo do texto na referência nunca na referência você vai colocar o nome completo todos os nomes dos autores do trabalho ok então essa era a aula que eu tinha pra vocês assistam em sequência as próximas aulas porque eu vou tentar passar pra vocês aí práticas do word até utilizando outros um plugin específico que é o Mindless vale muito a pena ok